Olá, para quem não me conhece, eu sou o Léo Lima, aquela pessoa aqui do YouTube que te ajuda com as divisões vocais, seja para o seu coral, para o seu ministério de louvor, ou para o seu trio, quarteto, etc. E esse é mais um vídeo da divisão vocal. Vamos lá? Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo a música Elia Lila Massabachthani do Coral Kimuel, ou uma música antiga, mas é uma música muito legal, tem uma jogada de voz bem bacana, e eu creio que vocês vão gostar. Lembrando que essa música tem duas partes, a música Elia Lila Massabachthani e a música Vitória, que juntas formam essa música espetacular, essa junção espetacular. Valeu? Então vamos lá para o nosso vídeo sem mais demoras, começando pelos tenores, como sempre. Elia Lila Massabachthani Clamava em alta voz Ele, 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 Lila Massabachthani Clamava em alta voz Ele, Ele, Lila Massabachthani Clamava em alta voz Clamava em alta voz Negado Negado Traído Humilhado Cuspido Negado Traído Humilhado Cuspido Cuspido Ele, 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 Lila Massabachthani Clamava em alta voz 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 Julgado, condenado Ferido, despido Julgado, condenado Ferido, despido Sangue inocente Vertido na cruz Sangue precioso Sangue de Jesus Sangue inocente Vertido na cruz Sangue precioso Sangue de Jesus 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 Agora o contra alto Ele, ele, lama sabachthani Ele, ele, lama sabachthani Ele, ele, lama sabachthani Negado Traído Humilhado Cuspido Negado Traído Humilhado Cuspido Ele, ele, lama sabachthani Ele, ele, lama sabachthani Ele, ele, lama sabachthani Ele, lama sabachthani Ele, 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 ele, lama sabachthani Julgado, condenado, ferido, despido Sangue inocente, vertido na cruz Sangue precioso, sangue de Jesus Sangue inocente, vertido na cruz Sangue precioso é, sangue de Jesus Sangue de Jesus Sangue de Jesus Sangue de Jesus Sangue precioso é, sangue de Jesus E o soprano Sangue precioso é, sangue de Jesus Sangue precioso é, sangue precioso é, sangue de Jesus Sangue precioso é, 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 sangue precioso é Julgado, condenado, merido, despido. Julgado, condenado, merido, despido. Sangue inocente, vertido na cruz, sangue precioso. 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 Vitória, vitória, filho de Deus. Vitória, vitória, ele venceu. Vitória, vitória. 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 E agora, soprano. Vitória. Vitória, vitória. 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 Vitória, vitória. Ele venceu Vitória Vitória Bom, espero que você tenha curtido o vídeo Se você gostou, deixe seu like Se você não gostou, deixe seu like também Valeu, me ajuda aí Compartilha com seus amigos, com minha história de louvor e etc Que vocês sejam abençoados E também me abençoem Compartilhando, curtindo E comentando aqui embaixo Espero te encontrar aqui no próximo vídeo Shalom, shalom, até lá Eli, Eli, lama sabachthani Clamava em alta voz Eli, Eli, lama sabachthani Clamava em alta voz Negado Traído Humilhado Humilhado Cuspido Negado Traído Humilhado Cuspido Eli, Eli, lama sabachthani Clamava em alta voz Eli, Eli, lama sabachthani Clamava em alta voz Eli, 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 lama sabachthani Clamava em alta voz Eli, Eli, lama sabachthani Clamava em alta voz Julgado Julgado Condenado Ferido Ferido Despido Julgado Condenado Ferido Despido Sangue Sangue inocente Vertido na cruz Sangue precioso Sangue de Jesus Sangue inocente Vertido na cruz Sangue precioso 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 Jesus Vitória Vitória Ele venceu Vitória Vitória Filho de Deus Vitória Vitória Ele venceu Vitória 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 Vitória